estou aqui fora estou aqui fora para você ver a quantidade de mosca hoje um dia comum igual qualquer outro né olha a quantidade de mosca que tem nessa pia tá vendo aqui ó vou passar minha mão olha olha a quantidade eu botei um franguinho aqui fora que eu preparar o frango para o almoço mas para você ter uma noção de como é o nosso dia a dia aqui em casa é assim a casa é o tempo todo fechado ali a cozinha porta da cozinha fechada para que as moscas não possa entrar e incomodar mais ainda o vídeo o primeiro vídeo já minha esposa já mostrou como era a situação né quando se colocava veneno um veneno de atração porém a quantidade de mosca é além do imaginável é além do imaginável é isso aqui é tudo na mesa certo aqui fora tá cortando verdurinha para botar um frango fazer um almoço normal como qualquer pessoa faz para seu almoço mas um incômodo é grande demais você tem uma ideia olha a quantidade de mosca aqui é perto desse frango fora do comum chato pra caramba difícil conviver com isso difícil difícil muito difícil olha a quantidade de mosca que tem aqui dentro dessa área dá para calcular não dá para calcular no último vídeo a gente mostrou que tinha uma sacola cheia equivalente a uns dois quilos de mosca dois quilos de mosca onde é que um ser humano pode conviver com um negócio desse me diga aí isso é humanamente impossível conviver com isso humanamente impossível conviver com isso olha essa situação olha situação isso não é uma situação singular não não é só a situação da minha casa não todo mundo aqui convive com isso tudo bem eu confesso que um veterinário da granja veio aqui colocou um veneno um veneno que acredito eu que deu a ser de atração mas me diga uma coisa como é que você convive com um negócio como esse me diga como é que a pessoa convive com um absurdo desse não tem como conviver não olha a quantidade olha a quantidade de mosca aqui ó que a mulher tá lavando aqui é isso é um humanamente impossível isso é desagradável desagradável conviver com um negócio desse olha olha a situação dessa piscina aqui olha a situação dessa piscina e onde de onde uma pessoa pode conviver com isso eu desafio quem tá vendo esse vídeo eu desafio quem tá vendo esse vídeo vim conviver com uma peste dessa uma praga dessa eu desafio eu desafio quem tá olhando esse vídeo vim olha o espaço que é que é danificado por causa dessa praga olha viu esse vídeo eu vou enviar pro ministério público da promotoria o ministério da da agricultura pra vigilância sanitária por inferno da pedra mas eu vou enviar esse vídeo pra todo mundo saber que isso é consequência da granja sabe como é o nome da granja eu vou revelar aqui não tenho medo não é a granja ave forte ave forte em Mossoró eu moro no pousado dos termos meu nome é almeida todo mundo me conhece viu esse vídeo tá gravado pra que vocês tenham ciência como é grave a situação a guerra grave sério sério situação eu tô gravando esse vídeo que eu tô revoltado com isso eu já chorei de ódio de ódio pra que as pessoas saibam como é a situação da gente aqui muito obrigado